Música 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 E se estudar o meu dinheiro Se você sempre faz o brilho que quer Se é ao meu lado Se é tão louco de você É pelos outros que eu sei Que você é Você vive com crianças Pode ir para o seu amigo Mas eu desmasso nesse mundo E mesmo assim Eu já aprendi E se tem isso pra nós E nesse tempo eu vou trazer você pra mim E por mim Eu percebo seus atrasos Se o meu lado Os meus desejos foram em ti Fica seus atrasos Quando eu uso seus braços E quem é que faz o seu bom sorriso Tinha vestido De saudade de mim Eu me sinto Sinto Demoraçada Pode incomodar Pode incomodar Pode incomodar